Fala galera, professor Gudeza aqui na área para trazer para os senhores aqui informações do concurso da Polícia Amputada Bahia, tá? Comandante-Geral já falou que esse ano 2024 vai chamar todo mundo que foi aprovado, tá? Todo mundo que está habilitado lá nas circunstâncias reais, tá? E vai fazer novo concurso agora em 2024. Então é muito importante você saber como foi a última prova para que você se baseie, como você vai estudar para esse próximo concurso agora em 2024, tá? Então eu vou falar do último certame aqui, trazer informações para vocês e trazer um bizu. Fica até o final do vídeo que eu vou trazer um bizu aqui que você nunca ouviu e nunca aprendeu em lugar nenhum. Vamos aqui para a tela, tá? Primeiro de tudo, galera, entra no grupo do WhatsApp da gente e vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pode vir aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o grupo do WhatsApp, clica lá, entra lá e venha trabalhar com a gente, venha participar com a gente para passar nesse concurso, tá? Vamos lá, deixa eu começar aqui, tá? Vamos começar pelo início, pela introdução, pelo começo. Professor, isso é redundante, eu sei, tá? Vamos lá, última prova. Última prova objetiva do concurso foi composta por 80 questões, tá? Foram 80 questões. Banca, Fundação, Carlos Chagas, tá? E a duração de 4 horas e 30 minutos. Já vou passar o bizu para você, o bizu de ouro. Primeiro de tudo, essa prova aqui, ela teve redação, tá? Vou falar daqui a pouco, daqui a pouco eu falo, quando eu falo das matérias. Então, de 4 horas e 30 minutos, você já tira aqui uma hora para fazer sua redação. Então, sobrou quantos minutos, galera? 3 horas e 30 minutos. O que você vai fazer? Você vai transformar 3 horas e 30 minutos em 3 horas e 30 minutos, no total de tudo em minutos, né? Que vai dar o quê? Tranquilo, a contazinha fácil aqui, né? Vamos fazer uma contazinha bem rápida aqui e fácil com os senhores. 3 horas, né? 3 horas de prova, 3 vezes 6, né? 18, 180 minutos, mais 30 minutos, né? Ou seja, 180, mais 30. Então, você tem um total de 210 minutos para fazer a prova, porque você já tirou uma hora para a redação. Então, o que você vai fazer? Vai pegar 210, olha que bizu massa, e vai dividir por 80 questões, tá? Então, 210 dividido por 80, sinal que você tem 2,6 minutos por questão. Olha que bizu da hora, olha que bizu aí para quem é que é cocuseiro, velho. Você tem 2,6 minutos para fazer cada questão, tá? Bizuzinho esperto aí, guarda aí o bizu do HD, sempre aqui pensando em ajudar os senhores, tá? Vamos falar um pouco das matérias. Vamos falar um pouco das matérias. No bloco de específicos aqui do último concurso, caiu direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo, direito penal, igualdade racial e gênero. Sempre cai essa matéria aqui, galera. Quem já conhece o concurso da PEM Bahia sabe que essa matéria é sempre presente aqui na Polícia Militar da Bahia, tá? Direito penal militar. Agora, vamos falar um pouco dos blocos gerais, das matérias gerais. Português, Redação, Matemática, História do Brasil, Geografia do Brasil, Atualidades e Informática, tá? Essas foram as matérias que caiu no concurso da Polícia Militar da Bahia, tá? Galera, estou aqui, fiz um slidezinho rápido, um videozinho rápido, só para orientar você aqui, para você saber as matérias do último concurso. Entra no grupo da gente e fica antenado que esse ano você vai ser com o Polícia Militar da Bahia. Acompanhe aqui que eu vou fazer uma análise de tudo da Banca FCC, vou fazer uma análise da prova, vou fazer uma análise da redação. Todo o acompanhamento aqui o HD vai fazer com os senhores, tá? Gostou desse vídeo? Por favor, clica aqui em curtir. E muito mais importante é se você comentar. Deixa aqui sua opinião se você gostou, se você não gostou. O que você contribui com a gente, a gente já agradece, tá? Valeu! Tchau, tchau!